Joesley Batista e outros presos na Operação Capitu são soltos por ordem do STJ. O empresário da JBS deixou a superintendência da PF em São Paulo ainda na noite desta segunda-feira. E o vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, também está livre. Isso é um escândalo, porque nós estamos falando de um bandido, de um ladrão, de um corrupto, que subornou as mais altas autoridades da República, Joesley Batista. O inacreditável está solto, ele foi preso. Agora, por ordem do STJ, coloco ele na rua. É inacreditável, não é esse o Brasil que nós queremos. Não é possível um cidadão que assaltou os cofres públicos, que subornou, volto a insistir, as mais altas autoridades da República, e se vocês sabem de quem eu estou falando, especialmente, ele esteja solto. Isso é inaceitável.